Música Essas imagens foram resgatadas do arquivo do SBT Interior. Elas mostram outros tempos do zoológico municipal Dr. Flávio Leite Ribeiro. O local era bastante procurado pelos moradores da cidade e de toda a região. Um passeio garantido para as famílias, principalmente aos finais de semana. Eu cresci aqui, meus avós moravam aqui. Eu levei ela esses dias e senti a falta que era o zoológico antigamente. Até falei, nossa, a mãe vinha brincar aqui na cidade, os avós só chamavam, era super tranquilo. Tinha os animais, um espaço tão belo quanto esse, perdido assim. A revitalização do zoológico foi uma das promessas de campanha do prefeito Dilador Borges, que foi relembrada em seu discurso de posse em 2021. Transformar o zoológico municipal num parque para toda a família. Aliás, a cultura e o lazer serão prioridade. Mas, no meio do sétimo ano de mandato, a promessa não foi cumprida. O zoológico ainda é um espaço que abriga animais. São cerca de 300. A maioria da fauna local, como queixadas, araras e outras aves. Mas, desde a pandemia, o espaço está fechado para visitação. Nem mesmo os grupos de estudantes têm acesso à área dos animais. O aspecto é de abandono. Atualmente, a obra que está em andamento aqui no zoológico de Arasatuba é o Parque da Criança. Uma obra que vai custar 895 mil reais, sendo 615 do governo do estado de São Paulo e 280 da prefeitura de Arasatuba. As obras foram iniciadas em abril de 2023, ou seja, desse ano. E tem um prazo de 10 meses para serem concluídas. Ou seja, a estimativa é que em fevereiro do ano que vem, essa obra seja entregue para a população. A Cidade da Criança vai ocupar um espaço dentro das dependências do parque, onde fica o zoológico. Com isso, a prefeitura pretende separar a área dos animais, que é administrada pela Secretaria do Meio Ambiente, da parte que hoje é aberta ao público, que pertence à Secretaria do Turismo. Na verdade, são dois locais juntos aqui, mas distintos. O Bosque dos Araçás, que é onde nós estamos, existe dentro dele agora a construção da Cidade da Criança. É a primeira etapa. Além disso, nós temos a programação da segunda etapa já. O prefeito de Lador já nos autorizou, estamos elaborando o projeto para melhorar ainda mais o parque, o Bosque dos Araçás. A prefeitura de Arasatuba afirma que o espaço dos animais está sendo adequado para receber visitantes. Mas o que se vê é o abandono, muitas folhas acumuladas e uma infraestrutura precária. A área dos banheiros e o prédio da administração estão em más condições. Apesar da situação física, o secretário do Meio Ambiente garante que os animais estão sendo bem tratados. Você tem que entender que a estrutura para tratamento dos animais é de primeiro mundo. Então, na verdade, o que parece para o Araçatuba é literalmente o oposto no que se tange à administração do zoológico, tecnicamente dizendo. Enquanto isso, quem mora em Araçatuba espera que o espaço volte a ser utilizado por adultos e crianças. O zoológico já foi muito bom. Hoje em dia está largado, abandonado. Vamos ver se agora com a Cidade da Criança vai dar uma melhorada. O parque ali eu acho que poderia melhorar um pouco, até na questão de limpeza, dos brinquedos também. O final de semana também ele fica bem movimentado. Está vindo bastante gente, apesar de ele estar um pouquinho abandonado.